A greve dos agentes penitenciários que estava prevista para começar hoje foi suspensa. A justiça proibiu a paralisação e estabeleceu multa no caso de descumprimento. A contratação provisória de 700 prestadores de serviços desagradou o sindicato dos agentes penitenciários do Estado. O sindicato havia decidido iniciar uma greve nesta quarta-feira. O governo está passando essa falsa sensação de que a contratação desses prestadores de serviços irá resolver o problema, quando na verdade não há. Primeiro, o governo não está pagando servidores efetivos porque diz que não tem dinheiro. De onde vem esse dinheiro para pagar esses prestadores de serviços? O Tribunal de Justiça do Estado proibiu a greve, estabelecendo uma multa de 10 mil reais em caso de descumprimento. O sindicato acatou a decisão e criticou o governo. O governo do Estado escuta dos agentes penitenciários, os verdadeiros especialistas técnicos do sistema penitenciário, porque o governador do Estado já chamou todo mundo, até papagaio, para resolver essa crise e não sentou com os agentes penitenciários. Essas decisões duras e firmes do Estado é apenas contra o trabalhador, porque quando foi para negociar com o crime organizado, o governador do Estado e sua equipe de segurança, a Secretaria de Segurança não teve peito de punir os verdadeiros culpados pela matança e pelas rebeliões dentro do presídio. Além da contratação provisória de prestadores de serviços, uma força-tarefa nacional vai auxiliar na segurança do Estado. 70 homens do Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária chegaram hoje a Natal. Eles estão definindo as ações que serão executadas pelos próximos 30 dias. 80 homens do Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária.